Presidenta, os senhores querem votar. E o mais votado será eleito presidente, o segundo mais votado, o primeiro vice, o terceiro, o segundo vice, o quarto, o primeiro secretário, o quinto, o segundo secretário, e acabou. São cinco que serão eleitos para a mesa. Se, porventura, no primeiro escrutínio, for eleito só dois ou três, a gente faz um segundo escrutínio para complementar a composição da mesa. Então, nós vamos eleger agora o chefe de um dos três poderes da nossa República, o chefe do poder legislativo, que vai representar todos os senhores deputados, e que vai representar o poder legislativo nas suas relações institucionais com os outros poderes, e que será também o presidente da mesa diretora e que conduzirá os trabalhos legislativos do Parlamento Juvenil. Então, vamos dar início à eleição. Eu pediria que cada um que for pronunciar o seu voto venha até o microfone no centro e expresse o seu desejo, para que não haja nenhuma dúvida em quem os senhores estão votando. É uma votação aberta. Então, vamos dar início. Deputado Cauli Luiz Neves. É o primeiro a votar. Não há necessidade de declarar voto, justificar, nada. Agora é a hora da votação. É só dizer o nome de quem está votando. Não, aqui, aqui, aqui. Aqui. Excelentíssimo Parlamentar Juvenil, Arthur Jesus. Arthur Jesus. Um voto. A mesa, por favor, vá registrando. Segundo é o deputado Lucas Ribeiro de Almeida. A mesa, por favor, vá registrando o deputado senhoras e senhores. Lucas Ribeiro, deputado... O quê? Deputada Jaqueline do Santos Silva. Jônatas. Deputado Jônatas Santos Castro. Jônatas. Deputado Jean Rosa da Silva. Jônatas. Deputado Matheus Barcelos. Artur Jesus. Deputada Camila de Carvalho. Meu voto vai para o senhor, excelentíssimo parlamentar, Artur Pires Jesus. Jéssica, deputada Jéssica Henrique Silva. Jônatas. Deputado Helói Pereira. Helói. Deputada Albezirandria Mendonça. Jônatas Castro. Deputado Deverson Borges. Pode votar da mesa mesmo, Deverson. Helói. Deputada Elojana da Cruz. Eloi. Deputado Bruno Parcelli. Deputado Bruno Parcelli. Eloi. Deputado Arthur Pires de Jesus. Arthur. Deputado Charles Luiz Tavares Leandro. Arthur. Deputado Tiago Martins Cardoso de Souza. Senhor presidente, me abstenho de votar. Abstenção. Deputado José Roberto da Silva, Júnior. Meu caro Jonathan. Deputado Angélica Mota. Jonathan. Deputado Rodrigo Assis. Arthur Jesus. Arthur Jesus. Deputado Iuri Bruno Brasil. Jonathan. Deputado Fábio Embraim. Deputado Fábio Embraim. Excelentíssimo deputado juvenil Jonathan Castro. Deputado João Marcos Gomes. Deputado João Marcos Gomes. João Marcos. Deputado Jennifer Lohana. Arthur Jesus. Deputado Gabriela Albuquerque. Deputada Gabriela Albuquerque. Deputado Gilberto. Deputado Gilberto da Costa Silva Júnior. Angéria Albuquerque. Deputado Cincinnati. Você pode deput Google Latina . Deputado João Marcos. Helloi. Deputada ?" Camila Brindolim Soares. Jônatas. Deputado Valtair Leal. Jônatas. Deputado Renan José Valentim de Souza. Elói. Existe algum senhor parlamentar que não tenha sido chamado? Desculpe, Uri, quem pulou então fui eu. E Uri Fernandes de Castilhos, por favor. Excelentíssimo senhor Jônatas. Escarlate Franciele Rodrigues, deputada. Excelentíssimo parlamentar juvenil Arthur Jesus. Algum parlamentar não foi chamado? Vamos conferir aqui. Votaram os senhores 30 parlamentares. Eu peço aos senhores parlamentares que estão no escrutínio que me forneçam o resultado. Os senhores apuraram aí? Bom, pela ordem de votação, votaram os senhores, 30 senhores deputados. Uma abstenção. Então, temos que ter 29 votos. Foi eleito presidente, por ter sido o mais votado, o deputado Jônatas Castro. Foi eleito para ocupar a primeira vice-presidência, por ter sido o segundo mais votado com nove votos, o senhor Arthur Pires de Jesus. Aplausos. 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 Foi eleito primeiro secretário, por ter conseguido um voto, o deputado João Marcos Ferraz. Bom, eu preciso fazer um segundo escrutínio, porque estou com um cargo vago de segundo secretário. E, evidentemente, só podem ser votados a Albezirandria de Pontes Mendonça e a Gabriela Albuquerque Fialho Batista, porque eram os sete candidatos. Deixa eu ver se sobrou algum ainda. E o Yuri Bruno Ramos Brasil. Então, tem três candidatos concorrendo o cargo de segundo secretário. O Yuri, não. O Yuri se cancelou a candidatura dele, está errado. Não, ele é candidato, desculpe. O Yuri, Albezirandria e o João Marcos. Eu arguo do deputado Yuri, se mantém a sua candidatura para segundo secretário. Mantém. Eu arguo da deputada Gabriela, se mantém a sua candidatura para segunda secretária. Eu arguo da deputada Albezirandria, se mantém a sua candidatura. Perfeitamente. Todos os três parlamentares mantêm as suas candidaturas para segundo secretário. Para agilizar o processo de votação, eu vou pedir a alguém da assessoria que leve o microfone a cada um dos chamados a proceder o voto. E vou pedir aos senhores parlamentares do escrutínio que relacione o nome dos três e marquem a votação de cada um deles. Pode ser? Pode iniciar? Deputado Cauli Neves. Excelentíssima, parlamentar juvenil, Gabriela Batista. Gabriela Batista. Deputada Jaqueline dos Santos. Albezirandria. Albezirandria. Deputado Joana Tass Santos. Deputada Albezirandria. Albezirandria. Deputado Jean Rosa. Albezirandria. Albezirandria. Deputado Matheus Barcelos. Albezirandria. Albezirandria. Deputada Camila de Carvalho. Gabriela Batista. Gabriela. Deputada Jéssica. Albezirandria. Albezirandria. Deputado Eloy. Gabriela. Não ouvi Eloy. Gabriela. Gabriela. Deputado Albezirandria. Albezirandria. Deputado Deverson. Albezirandria. Deputado... Deputada Lohana. Albezirandria. Deputado Bruno. Gabriela Buquerque. Gabriela. Deputado Arthur Pires. Excelentíssima parlamentar, Gabriela Batista. Deputado Charles Luiz. Gabriela. Gabriela. Deputado Tiago Martins. Albezirandria. Deputado José Roberto. Albezirandria. Albezirandria. Deputado Angélica. Albezirandria. Deputado Rodrigo. Gabriela Batista. Deputado Yuri. E Yuri Bruno Ramos, Brasil. Albezirandria. Deputado Fábio. Excelentíssima Albezirandria. Deputado João Marcos. Gabriela. Deputado Jênifer. Deputada Jênifer. Gabriela Batista. Deputada Gabriela Batista. Gabriela Batista. Deputado Gilberto da Costa. Gabriela. Gabriela. Deputado Yuri Fernandes de Castilhos. Albezirandria. Deputada Camila Brindolim. Albezirandria. Deputado Valtair Leal. Albezirandria. Deputado Renan José Valentim de Souza. Gabriela Batista. Deputada Scarlet. Gabriela Batista. Vamos fazer... Faltou alguém? Vamos fazer a apuração. Obrigada. Gabriela fez o voto. Vamos anunciar o resultado de uma eleição disputadíssima. A Gabriela Albuquerque Fialho Batista teve 13 votos. E a deputada Albezirandria Mendonça de Pontes Mendonça teve 16 votos. Está eleita segunda secretária Albezirandria Mendonça de Pontes Mendonça. Fica-se imposto, realizada democraticamente, a votação em aberto, por voto aberto, a seguinte composição da mesa diretora. Presidente, Jonatas Castro. Primeiro vice, Arthur Pires de Jesus. Segundo vice, Eloy Pereira da Silva. Primeiro secretário, João Marcos Ferraz. Segundo secretário, Albezirandria Mendonça. Dando continuidade à sessão, a presidência agradece a presença das autoridades do nosso Estado, dos ilustres familiares e convidados dos parlamentares recém-impossados, e tenho o prazer de passar a condução dos trabalhos à mesa diretora do Parlamento Juvenil, que foi, nesses trabalhos, eleita. Então, convido o presidente eleito e a nova mesa diretora a assumir a condução dos trabalhos está desfeita à mesa atual. Muito obrigado. Obrigada. 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 A presidência declara iniciada a segunda sessão legislativa da quinta edição do Parlamento Juvenil. Começo esta sessão agradecendo a cada parlamentar que votou e que acreditou no meu discurso e nas minhas palavras. Parabenizo a cada candidato à presidência. É difícil, ficamos nervosos, mas todos foram brilhantes. Parabéns a todos os componentes da mesa diretora, estão aqui porque merecem, e mostraram isso no discurso de cada um de vocês. Mais uma vez, Parlamento Juvenil, muito obrigado. Alerj, muito obrigado. Secretaria de Educação, muito obrigado. Convido a excelentíssima senhora deputada Jaqueline Dois Santos Silva para fazer uso da palavra com o tempo de cinco minutos. Muito obrigado. Posso começar? Pode. Olá. Bem, eu sou Jaqueline, pertenço ao município de Cambuci, região, agora região norte, mas situada na região noroeste. Para quem não conhece, Cambuci é um município que sofre com a ausência de emprego. Um município muito extenso, porém pouco aproveitado. O que isso quer dizer? Por mais que seja um município grande, com belas paisagens, é um município atrasado em relação aos outros municípios da região. Bem, onde eu moro é uma zona rural e pouco habitada. A garantia do futuro de seus moradores é a garantia do futuro de seus moradores é agricultura ou pecuária. O avanço é o curso profissionalizante para professor, o que ajuda várias pessoas capacitando-os para ser professor. Mas só isso não é um município, como recurso próximo a Itaperuna, não há condições para cursar faculdade ou curso técnico, seja no dinheiro ou por transporte. Bem, no último parlamento que teve regional, o meu projeto de lei foi o quê? Contribuir para que os moradores, principalmente da zona rural, tenham como ingressar na faculdade ou no curso de qualificação. Qualificação. Como ajudar, seja na contribuição de transporte ou na escola técnica e na sede. O meu projeto defende o quê? Como nós moramos em uma situação difícil, nós precisamos de um futuro melhor para que o nosso município esteja em situação melhor. E o meu projeto é esse. Que a gente tenha boas condições para ter um bom futuro. Só isso. Este parlamento tem a honra e o privilégio de receber o subintendente estadual de juventude, Alain Borge. Muito obrigado pela presença. Convido o excelentíssimo senhor deputado Renan José Valentim de Souza para se pronunciar por cinco minutos. Bom dia a todos. Bom dia ao senhor presidente da mesa dessa sessão, senhor Jônatas e toda a mesa diretora. Quero saudar de modo especial também todos os parlamentares juvenis aqui presentes, autoridades e a comunidade em geral dessa cidade. Para mim, é uma imensa honra estar discursando neste local, nessa tribuna, o local da história do parlamento brasileiro. O local marcado por conquistas do nosso povo, que hoje é a Assembleia Legislativa. Fico muito honrado de participar dessa edição, que se deu no ano de 2009. Fui da regional de São Fidelis, fomos muito bem recebidos naquela cidade, uma cidade muito amável. Foi muito bom. Para mim, é uma honra estar junto a vocês. O meu projeto tem como justificativa a falta de políticas públicas para a valorização do jovem, não só na região noroeste fluminense, mas também no nosso estado. Nós, jovens, temos que migrar para a cidade grande em vista de um emprego melhor. A minha cidade, Varrisai, tem 10 mil habitantes, uma cidade muito pequena, falta muita oportunidade de emprego. E não só na minha cidade, mas também na nossa região do noroeste. Itaperuna é o centro administrativo maior, comercial, é uma cidade muito desenvolvida. Nós, varrissaenses, temos que ir para Itaperuna por falta de infraestrutura na nossa cidade. Uma cidade rural, uma cidade com muitas dificuldades. Então, eu estou aqui defendendo este projeto, que é um projeto que cria políticas públicas para o jovem. O jovem precisa ser mais bem acolhido pelo mercado de trabalho. Queria agora deixar um abraço para todos os parlamentares aqui presentes, a todos os que nos acompanham pela TV Alerje. E queria dizer que para mim é uma honra e para Varrisai, um feito, um parlamentar aqui na Alerje. Tenha um bom dia. Senhores parlamentares, que desejam realizar monções, por favor, encaminhar em folha identificada a mesa diretora. Cada parlamentar poderá encaminhar três monções, ok? Convido a deputada Angélica Mota Médio. Tempo, cinco minutos. Bom dia, excelentíssimo presidente da mesa diretora, demais componentes, excelentíssimos parlamentares de Venis e demais espectadores. Pensando em uma vida política de qualidade, foi criado o Parlamento de Venil. Esse projeto, ele é a maior escola de cidadania que o nosso Estado tem. Por quê? Além de nós pensarmos na cidadania, nós colocamos em prática. Porque nos são propostos desafios. E esses desafios não só nos influenciam, e sim a sociedade como um todo. E os projetos que nós criamos, através do Parlamento de Venil, têm influência na sociedade. E isso sim é cidadania. Cidadania é você exercer alguma coisa, colocar em prática. E não apenas criticar. Pois a crítica, ela é muito fácil de ser feita. Agora, você contrariar o que está acontecendo, já é muito difícil. No Parlamento de 2009, nos foi proposto o desafio de encontrar ideias e soluções para o problema do primeiro emprego. Alguns dados estatísticos de 2009 apontaram o maior índice de desemprego entre os jovens. 17,8% da população ativa. Mas esse cenário foi mudando. Em 2011, nós temos uma perspectiva de queda de 0,3% dessa taxa de desemprego. Ao contrário dos países desenvolvidos, que essa taxa tem crescido cada vez mais. E nós, na iminência do nosso exercício de um cargo político, nos preocupamos com o problema que abrange essa sociedade. Portanto, o Parlamento é e continuará sendo uma escola de cidadania. E, para encerrar, eu quero concretizar o que eu disse através de um pensamento do educador Paulo Freire, no qual ele diz que a aprendizagem só acontece de fato quando os significantes ganham um significado. E nós entendemos, através do Parlamento, o significado da palavra cidadania. Neste momento, eu vou transferir a presidência do Parlamento de Menil para o primeiro secretário, o deputado Eloy Neto. Próximo orador escrito, José Roberto da Silva Júnior, da região serrana. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Primeiramente, bom dia a todos que estão aqui. Senhor presidente da mesa, toda a totalidade da diretoria da mesa. Não farei aqui o uso da palavra devido à minha voz, que não está muito boa. Por isso, eu chamo o Matheus Rangel, deputado, para que venha aqui representar toda a região serrana. Está aqui o púlpito. Entrego a você. Bom dia. Bom dia, mesa diretora. Bom dia, excelentes parlamentares. Bem, o projeto do ano 2008 foi um tema de primeiro emprego. O meu projeto foi voltado mais para os alunos do ensino médio que estão saindo das escolas. Pois, se eu fizer aqui uma enquete de quantos parlamentares venisse que saíram das escolas com emprego, eu garanto que deve ter uns dois ou três aqui. Porque garanto a eles que, devido à falta de preparo para uma entrevista de emprego, como se vestir, como se preparar para o mercado, as dúvidas na hora de se fazer o segmento, para se preparar, entrar no mercado de trabalho. O meu projeto se baseia em quê? A inclusão da matéria de RH na grade curricular das escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Assim, A inclusão da matéria de RH na área.